O que é isso? O que é isso? É o que é isso? É o que é isso? É o que é isso? Ah, eles não sabem. A gente não sabe. Já vou dar uma dolinca, mano. Daqui a pouco eles vão dar uma dolinca? Elefra! Come on! O que é isso? 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 O que é isso?